Bom dia gurizada, meu nome é Thomas, motorista Uber há um ano e meio e hoje é o segundo vídeo então, né, terça-feira é da nossa saga dos 3 milhão, né, pra gente tentar buscar 3 mil reais essa semana mas tá difícil, ó, tá aí o dia de hoje então, ó isso, 46 viagens e 15 horas online, deu 375 pila deu 140, acho, gasolina, 138 mais ou menos aí ficou aí uns 130 pila, 125 pila, 225 pila de lucro, né tá bom, tá muito bom e foi um dia tranquilo, o único problema que tivemos foi só um chato dos inferno que tá tendo uma obra aqui na Avenida, aqui na Voluntários da Pátria e acabou que o GPS deve ter identificado que a rua tá parcialmente fechada e acabou me largando por outro lugar pô, o xaropão pegou um viado dos infernos, essa que é a palavra, né pegou e me avaliou com uma estrela pô, caiu minha nota na hora, isso aqui pra te subir um ponto tu precisa de uns 3 meses de trabalho pra te perder um ponto, tu precisa 3 minutos de um viado da pica lá pra te incomodar e que fique bem claro, gurizada, quando eu falo viado não é o cara que estoura ventil que gosta de sentar na berinjela nem a menina que sai com outra menina não é isso aí, eu não tenho essas homofobias essas viadagem aí e tal quando eu falo a respeito de viadagem viadagem é esses fresco há pouco eu peguei uma menina que ela tinha se tornado um menino, né esse mundo moderno, nem dou mais bola mas era um menino bacana, gente boa, a gente foi trocando uma ideia era Caroline, o nome da menina, que era um menino agora mas gente fina pra caralho e não era só comigo, porque a nota dele ou dela não sei como dizer era 4.93, se não me engano era VIP então quer dizer, mantém uma nota alta eu não tenho nada contra a galera, né homossexual, LGBT, não sei o que e tal a viadagem, quando eu me refiro é essa viadagem, tu pega esses caras barbodão é piercing, aqueles negócios de búfalo aí no nariz e pá, tudo macho tu bate pé, sai todo mundo correndo isso pra mim é viado quando o troço esquenta mesmo daí os caras saem todos correndo o zomão, o zomão da porra isso pra mim é viado não é o cara que estoura o ventinho nem nada disso não tem nada a ver com essas paradas aí porque tem muito xarope que entra lá ai, seu homofóbico, seu racista, surfista, taxista, anestesista que tu, ai, porque tu não gosta de pobre eu vou até fazer um vídeo falando sobre pobre de raiz definições que não tem nada a ver com dinheiro também, né esse preconceito aí e tal nós vamos falar sobre isso mais à frente mas falando da viadagem a viadagem que eu me refiro é essa é uma frescuragem os negros velhos, os homens velhos ai, eu não posso tomar nada quente e sair pro vento porra, esse canal é pros fortes aqui a gente não come mel aqui a gente come abelha fizemos barba com facão, né, gurizada? que balaca, né? bom, gurizada, fechamos terça-feira vamos tocar ficha então é, está começando um novo dia agora, né que é 4 da manhã isso aqui é um print que vocês estão vendo, né não é a tela da Uber quer ver só? vamos ver aqui que eu tive que trocar o celular vamos abrir a tela da Uber porque ela já fechou então eu não teria já é 4 e 5 da manhã mas vou mostrar pra vocês então ó, minhas avaliações tinha conseguido subir pra 4.89 viado desgraçado derrubou a minha avaliação merda mesmo mas vamos lá pros meus ganhos dois dias então ó, como é que nós estamos segunda-feira 3.68 e hoje 3.75 tá, gurizada? vamos tocar ficha e até o vídeo de amanhã e vamos nessa não esquecendo aqui nesse canal o bom é ruim e o ruim é pior ainda vamos lá e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti